Esses são três dos oito escorpiões que foram encontrados na casa do Alci. Sempre que dá uma chuvinha, alguma coisa, aparece na parede, no chão, sai ali fora, tá cheio de escorpião. Já é o oitavo que a gente encontra aqui em casa. A gente tem criança, tudo, né? Aqui na casa do Alessandro não é diferente. De dezembro pra cá, só aqui dentro da minha casa, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, nós já matamos mais de cinco escorpiões, sem contar a questão de aranhas, né? E mosquito, assim, bem difícil, viu? Ainda mais pelo risco que corre, né? Nós temos um animal de estimação aqui, minha esposa tá grávida, daqui a pouco já vem um bebê. Por mais que a gente tome cuidado, é sempre um risco. Como forma natural de tentar eliminar os escorpiões, alguns moradores aqui do bairro Jardim dos Manacás, na zona oeste de Poços de Caldas, encontraram nas galinhas a alternativa de ao menos evitar que os insetos entrem dentro de casa. Resolveu o problema, porque os bichos que estavam vindo aqui, essas lacrais, escorpião, aí o bichinho começou a comer e parou. Tanto o Rovilson quanto o Alessandro e o Alci moram em ruas diferentes do bairro. Ao lado da casa de cada um deles, existem terrenos que estão assim, cheios de matos, praticamente abandonados, local suspeito do surgimento dos escorpiões. Segundo o secretário municipal de serviços públicos, os donos dos terrenos serão notificados. Trata-se de terrenos particulares, são pessoas que compram terreno para valorizar e não dão o cuidado devido que se deve. Então, o que nós fizemos é determinamos a fiscalização de postura, de que dirigisse ao bairro e fizesse a notificação de todos os terrenos. Posteriormente, nos próximos dias, o pessoal receberá a notificação e, posteriormente, também multa, porque o Código de Postura disciplina de que esses terrenos têm que ser mantidos limpos. Infelizmente, é uma época de período de chuvas, mas a população tem que estar ciente que esses terrenos particulares têm que ficar sempre limpos.